Czerny, cruzamento pra trás, Runtelar, gol do Ajax. Na primeira bola trabalhada de pé em pé por baixo, abre o placar o time europeu. Runtelar, o capitão, segundo maior artilheiro da história da seleção holandesa. De primeira parte no contrapé do Diego Alves, um pro Ajax, zero pro Flamengo. Escobar, primeiro aos méritos, jogada bem construída pra caramba, ótima tabelinha entre o Czerny e o Runtelar da seleção holandesa, Evan Perss, com 50 gols. Olha só, Uribe, sai o goleiro, Uribe, no alto, gol do Flamengo! Rápido, rápido, pra empatar o jogo! Uribe pra ganhar moral, ele é titular no primeiro jogo da temporada, sai o goleiro, pequenininho, lamprou, Uribe no alto, deu a toca, deu o chapéu e ela morreu mansa. No fundo do gol, o Flamengo empata rapidinho nos Estados Unidos. Um pro Ajax, um pro Flamengo por outro ângulo, o Sport TV mostra pra você, tá tudo igual, Escobar! É, num passe espetacular me pareceu do Everton Ribeiro, de canhota, meteu uma rosca na bola bonita, nas costas do Magadhã, e o Uribe mostrou que tava muito ligado no jogo, que esse é o típico lance que o jogador já sabe o que vai fazer antes de chegar na bola, né? Escapa da marcação, linda a tabela, jogada perfeita pro gol do Labiade! Gol do Ajax! E um gol com a bola no chão, um gol tabelado, bem trabalhado de pé em pé! É, por outro ângulo, David Nélez achou o espaço contra dois, a marcação, Labiade com a perna esquerda toca pro fundo do gol! Ó, domina a toca, não tá mais comigo, de primeira! E o Ajax volta à frente no placar! Bonito gol, quatro jogadores participando da jogada coletiva, bola de pé em pé por outro ângulo! Vitinho toca curto, Everton Ribeiro que passe pro Diego, bateu, soltou o Lambrou, o Uribe! Gol! De novo! O Uribe empata o jogo, faz o segundo dele! Que bola do Everton Ribeiro pro Diego! Ele bateu pro gol, o Lambrou bateu roupa! E o Uribe com o gol escancarado, o centroavante que acredita, acompanha a jogada até o final, escora pro fundo do gol, por outro ângulo! Dois pro Ajax, dois pro Flamengo pra ir pro intervalo com moral! Ele aponta pro canto direito, o Labiade bateu na trave e é gol do Ajax! Bancada cruzada, o Diego vai na bola, ela passa zunindo, ele não acha, ela beija a trave e entra no gol! Um pro Ajax, zero pro Flamengo! Pires da Mota é o primeiro batedor do Flamengo, por outro ângulo, chute forte e certeiro do Labiade! Bateu muito bem, com muita confiança, né? O Labiade é aquela típica batida que o cara já vai pra bola decidido, eu vou bater ali bem no cantinho forte! Não muda de opinião, chega, bate na bola, decidido, bateu bem demais! Vai Pires da Mota, o paraguaio posicionado, vem com o pé direito, o goleiro lambrou, é baixo, tem o metro e setenta e seis, mas é rápido! Pires da Mota com paradinha, empata o jogo, tá um a um, empata a disputa! O Flamengo confere com o Pires da Mota, varreu o goleiro pra direita, bateu consciente na esquerda, um a um! Aquela meia paradinha pra o Lambrou decidir o canto que ia e bateu no outro! Os primeiros batedores conferem, vou ser ligado no Sport TV em todo o Brasil, torneio da Flórida! O Flamengo começa aqui o caminho pra 2019! Empate no primeiro tempo com o time titular, dois a dois, gols, os dois gols do Berril! Traorê, Diego agora aponta pro canto esquerdo, vem Traorê com o pé direito, o Diego vai na bola, toca nela, mas ela entra! Dois pro Ajax, um pro Flamengo! Diego toca nela, ela morre na bochecha, na lateral da rede! E morre no gol, bateu forte também o Traorê! É, e alto, né? Se vai um pouquinho mais baixa, o Diego consegue tirar! Rodinei! Destro também! Vem o lateral contra o Lambrou! Tá valendo um ponto extra no torneio da Flórida! Autorizado, Rodinei! Vem, pé direito, Rodinei! Tira até mesmo da foto o Lambrou! Ele pregou o Lambrou no centro do gol! Bateu firme na costura da rede no canto esquerdo! E decidido, né rapaz? Sem... Ele não para pra respirar, né? Ele não... Vai sem titubear! Chegou ali, colocou na marca, já correu, bateu, foi pro abraço! Tá 2x2! Tá 2x2, vem Devit! Diego agora não dá pista! Ele fica dançando em cima da linha, Devit bateu pro gol! Gol e fez o terceiro do Ajax! 3x pro Ajax, 2x pro Flamengo! Olha como o Diego tenta tirar a concentração do Devit! Que não vai na dele, que não cai! Aliás, o Devit não dá pista também! O Devit não olha pra nenhum canto, não olha pro Diego! Fica com o olhar fixo na bola! É! Tem jogador que opta por esperar o goleiro decidir um canto pra bater no outro! E tem os que vão decididos onde vão bater! E foi o caso do Devit! O Flamengo terminou o jogo inteirinho reserva! Vem Trauco, por exemplo, que entrou só na segunda etapa! Trauco é canhoto! Vem o lateral! Contra ele, Lamprou, o saltitante do outro lado! Autorizado! Trauco pro gol! Do Flamengo! Ela passa no único espaço possível entre a trave e as mãos do Lamprou! Que toca na bola! Que toca na trave! E com emoção ela vai pro gol! Se o Lamprou tem 1,85... Tem isso! Tem isso! Com 1,76m a envergadura dele não ajuda! Quem sabe agora, Diego, a torcida do Flamengo bota fé em você! Diego, contra o Feldman, na trave! Ela bate na trave e vai embora! O Diego acerta um canto, mas não foi preciso! O Feldman bateu na trave por outro ângulo e Sport TV mostra! Perde o Ajax! O Flamengo tem a chance de passar à frente! O Diego se adiantou e não foi pouco, não! O Diego quase dividiu com o Feldman, olha só! Foi lá na frente! Agora vem Berril pro gol do Flamengo! Bate forte, alto! Vibra bastante o colombiano! Ele nem deixa o Lamprou aparecer de novo na foto, olha só! Lamprou no canto direito, forte, alto! Berril no canto esquerdo, vibrando bastante! Precisando se recuperar na temporada 19! Todo mundo no Flamengo bateu bem, né? Muito bem! E é o seguinte! Se o Ajax perder ou se o Diego pegar, se a trave ajudar de repente, o Flamengo ganha um ponto a mais! Magajan, estreante, vice-campeão da Libertadores, ex-Boca! Quero ver! Magajan, Diego pra fora! O Flamengo vai a dois pontos e estreia à frente do Ajax!